Van Kurt Tabuleiro esta obra é de propriedade intelectual do autor Van Kurt. Van Kurt Para Gisele A caixa não abafa sua serena voz. Muito obrigado aos que são maus, vossa existência ainda é melhor que um negro vazio. Van Kurt Sou um gênio estéreo, costumava dizer, nesse mundo se lê ou se escreve, e os escritores escrevem por desprezo pelos colegas, para ter, de vez em quando, alguma coisa de bom para ler. A misteriosa chama da Rainha Luana, Humberto Eco Prólogo antes do esperado, ela adentrou a sala na qual eu a guardava. Em um vestido azul marinho, estava tão impecável quanto o ambiente de poltronas vermelhas aveludadas e cortinas cor salmão. Ao lado da porta, acima de um aparador, pude conferir o belo quadro a óleo, pintado a imagem de um anjo azulado de aura entristecida, entremeado a árvores retorcidas. Boa noite, senhorita, levantei-me de forma cortês e a senti com a cabeça de modo desajeitado, enquanto ela desferia um olhar mobilizante que logo me afetou as pernas, obrigando-me a sentar. Esteja ciente da sua perda de tempo. Não tenho a mínima intenção de desenterrar o passado, sua voz tomava a liga e tom. Você é alguma espécie de vingador, detetive, sociólogo, advogado ou o quê? Pesquisador, complementei. Ou, como prefiro que me vejam, apenas um fotógrafo pelas palavras. O que lhe dá o direito de entupir a minha caixa de e-mails, ainda que desde os primeiros eu venha respondendo que não, não tenho mais nada a dizer sobre o tabuleiro. Seus cílios se fecharam por um longo período, enquanto as maçãs de seu rosto se tornavam tão rosadas quanto fossem escaldadas por água quente. Eles que, vagarosamente libertaram o anil daqueles olhos azuis emoldurados por mediana madeixa de um louro acobreado, caracolados em espirais como se fossem artificiais. Por você, senhorita. Foi-se dito muito sobre isso, e mais, falou-se ainda que for a única pessoa a levar vantagem após o término do tabuleiro. Então, subitamente elevei a palma impedindo que ela me interrompesse, segundos antes de orfar até a mesinha de centro com um tampo em vidro, sustentando um belíssimo arranjo também vermelho. Busquei minha pasta e, dela retirei aquela bagunça organizada de papéis, fotos, CDS e jornais. Imagino que se apresente usando um pseudônimo, franziu as sobrancelhas. Agora me diga, ofegou. Como posso acreditar em alguém que se esconde atrás do próprio eu? Assim protejo-me melhor de mim mesmo. Senhorita. Confiei ter escutado um, e só por isso prossegui. Todos têm direito a expor sua versão, e é por isso que insisto tanto na tua. Sobre uma poda de árvore existem três versões. A da árvore, a do lenhador, porém, é a da natureza que lapidará uma verdade pela qual seria possível morrer. Folhei alguns daqueles com os quais imaginei que ela teria maior afinidade e os ofertei. No entanto, mesmo estando mais receptiva, repetiu o ato que fiz com a palma, obrigando-me a descontinuar. Não quero saber o que a mídia acredita ser certo ou errado. Isso tudo é sensacionalismo. A única coisa que fizeram comigo e com todos os que se salvaram foi nos apedrejar. Acha que me senti bem participando disso. Acredito que sejamos provedores de boa parte do nosso próprio martírio, e que em sua grande maioria são criados por cada um dos que sofrem. Temos apenas de nos manter vigilantes para minimizar ao máximo as nossas ações suicidas, cânceres, enfisemas, acidentes. Senhor, meu tempo se dissipa minuto a minuto. Já disse que não. Sei sobre seu horário e assisto sempre que posso, mas agora que estou amadurecendo o material. Trinta e seis pessoas me forneceram o que já tenho. Tudo que cada uma delas apresentou era passível à verdade, independentemente de qual parte dessa verdade em que elas se enquadram. Falou com Henrique, conseguiu conversar com ele. Foi ele quem abriu os meus trabalhos. Entretanto, ainda tenho algumas dúvidas que só poderão ser esclarecidas por você. Finalmente resgatei a foto que gostaria de tê-la mostrado antes de ser atacado e lancei. Conhece? Consegui com um médico patologista, e ainda me pergunto o verdadeiro motivo de ele tê-la tratado assim. A fotografia trazia a imagem de uma jovem de cabelos ruivos curtos e esboaçados, sobre uma bancada de granito, com quadrados de compressa sobre as pálpebras, pálida, parcialmente marmorizada. Acho que, independentemente do ocasionado, ela não merecia ter. Pude conferir calado o quanto ela se emocionou. Parece que nunca temos o controle verdadeiro sobre as coisas, não é mesmo? Então, crê que somos provedores de boa parte de nossas próprias desgraças. Veja bem, acredito que estou diante de uma das poucas pessoas que tiveram a possibilidade de manipular a opinião pública ante uma eleição na cidade do Rio de Janeiro. Muita gente foi morta sem nenhum motivo aparente. Trinta e seis pessoas me disseram a mesma coisa. No entanto, verão que o simples ato de abrir a porta para alguém errado já os incluiria no ciclo. Acreditei que tivesse recordado algo, pois as cores iam defraudando dentro do oceânico azul daqueles olhos tão rosados quanto o extremo da sua narina. Desculpe-me, tentava me redimir de algo. Não queria ter te deixado assim, mas, fique consciente de que você seria a última pessoa a ser ouvida nestes quase seis meses de trabalho e, eu não cessarei. Juntei o meu material e segui até a porta, vendo-a formar um copo com as mãos e levá-lo à narina, enquanto ainda mantinha os olhos fechados. Sabe o que acho de você? Um, agora sim, tinha a certeza de ter ouvido. Mais linda pessoalmente. Caso queira conversar, deixarei o meu cartão no aparador, bati a ponta do indicador na tela. Os anjos são assim, tristes. Não toque neste quadro. Você quem o pintou? Uma bela tela, não sabia que os seus dons se estendiam aos quadros, tentei satirizar, mas não obtive tanto sucesso. Sabe o que acho do senhor? Brevemente tolo ao se envolver nisso, e um inconsequente insistente, disse carinhosamente, de uma forma errone de se elogiar, porém aprazível. Mas tenho de admitir que você deva ser bom. Você não imagina, 43 horas depois, meu telefone finalmente tocou. Capítulo 1 Rio de Janeiro, primeiro domingo fora uma decisão banal. A seu ver notoriamente a mais tola, contudo, não poderia finalizar todas as tardes com os bolsos repletos de moedinhas mendigadas a pessoas que nunca havia visto e novamente se esconder num abrigo sem, ao menos, uma única vez, passear pelo calçadão do Rio de Janeiro, este fora um motivo de ter se dirigido até lá. Desejava molhar as barras da calça nas águas salobras do oceano ou simplesmente se lançar nele. O sol, já exausto de aclarar incansavelmente a praia de Copacabana, pendia-se ao horizonte pouco nublado e consentia não iluminar a pequena parte da areia na qual as grandes ondas se levantavam em tamanhas rebentações. Naquela tarde ventosa, decidiu caminhar desnorteado. Viu seus dias de excursionista passarem rapidamente, e, com eles, a esperança de poder se sentir normal. O sol escaldante ainda era expositor da sua soberania, mesmo dentre algumas nuvens carregadas e isoladas, fervilhando o asfalto vaporoso que adentrava a carne pelo solado frágil dos seus velhos sapatos. Ele caminhava pelo calçadão sem chamar atenção, a não ser por sua pele alvejada. Entretanto, estava com medo. Medo do que poderia decidir. Iria se suicidar ou encararia sua nova realidade imposta por ele mesmo. Ainda não estava convicto poder sobreviver como andarilho pelas ruas do Rio de Janeiro. Chicoteada pelo vento, uma folha de jornal se emaranhou nos tornozelos de uma mulata alta que, à sua frente, esquivava os olhos na sua direção. Eles prosseguiam caminhando. A jovem tinha cabelos esvoaçantes e usava uma calça de laicra florida justa como uma segunda pele. Já Laerte, não estava caracterizado de personagem alguma para tanto chamar a sua atenção, mas ela parecia insistir. Pensou em perguntá-la haver algo errado consigo, no entanto, desejava apenas passar despercebido e, uma eventual discussão despertária à curiosidade dos demais caminhantes. Em seu íntimo, ansiava ser um indivíduo que passasse pela sociedade pouco despertando seu olhar, mas, sabia do preconceito sobre o estereotipado normal. Veste-a uma camisa preta de mangas longas, luvas brancas e chapéu também preto com aba curta, e acreditava, não por essa razão chamar a atenção da mulher, mas, simplesmente por ser um indivíduo albino. Laerte buscou ao chão o jornal do qual ela conseguira desfazer e, de forma desconfiada o levantou diante a face, fazendo-a compreender o recado e redirecionar os olhos ao outrem. Porém, somente quando abaixou por um instante olhando pelo...